Uma simulação de acidente envolvendo um veículo e uma moto chamou a atenção de quem passava pela Praça Coronel Fernando Prestes no centro de Sorocaba. O suposto socorro foi feito por viaturas do resgate, da concessionária CCR Vioeste e do SAMU. A atividade faz parte da Semana Nacional de Trânsito. Na área do acidente fictício, as equipes socorreram o rapaz que teria batido o carro e estava preso ao cinto de segurança. Além disso, imobilizaram a mulher, supostamente atingida pela colisão e que estava desacordada no solo. Ambos estavam com a pele pintada a fim de dar ainda mais tom de realidade para a situação. A importância desse trabalho é conscientizar a população, conscientizar o cidadão da sua importância no trânsito, de que ele é membro desse trânsito e uma vez nós tendo pessoas com mais segurança no trânsito, mais consciente, o resultado diz que nós teremos menos acidentes para serem atendidos. Também, a importância de evitar um acidente é que nós conseguimos fazer com que os hospitais não fiquem tão lotados, que haja uma demanda bem menor nos atendimentos do pronto-socorro. E, além de tudo, o acidente provoca sérias consequências, tanto na vítima, que podem deixar sequelas irreversíveis, pode deixar a pessoa temporariamente afastada do seu local de trabalho. Também é importante frisar que uma pessoa ferida no trânsito não é só a pessoa que acaba sendo... Ela é a vítima mais direta, mas indiretamente tem os seus familiares que acabam tendo que cuidar dessa pessoa. E o custo que essa pessoa irá ter no seu orçamento para poder comprar sua medicação, para poder dar continuidade na sua vida de uma forma geral. Sobre hoje a simulação do resgate aí, Falco. É importante para as pessoas verem como é feito esse trabalho, até na questão de não mexer na pessoa que sofreu o acidente, ter essa orientação? Muito bem dito, muito bem lembrado. Inclusive, do Corpo de Bombeiros, nós temos uma frase, ela resume muito bem. Em caso de acidente, mova o dedo, mas não mova a vítima. Disque 193. Ainda de acordo com o sargento Falco, do Corpo de Bombeiros, só é recomendável mexer na vítima em casos de perigo iminente de morte, por exemplo, quando o veículo estiver em chamas ou houver possibilidade de explosão.